Na manhã da última terça-feira, no bairro Dom Bosco, em Paraupeba, militares realizaram a detenção de duas pessoas acusadas de tráfico de drogas. Durante um patrulhamento de rotina, os agentes flagraram o indivíduo que havia acabado de adquirir buchas de maconha, o que levou à identificação e captura do traficante responsável. O primeiro envolvido foi abordado na rua Adélia Moreira Machado, portando seis porções da substância ilícita. Ao ser questionado pelos militares sobre a origem da droga e o fornecedor suspeito indicou o local. Seguindo as informações fornecidas, os agentes dirigiram-se até o local indicado, onde ocorria a transação de entorpecentes. Lá encontraram outro indivíduo em um terreno baldio com vegetação alta. Durante a revista, foram descobertas duas pedras de crack, três porções consideráveis de maconha e 16 buchas da mesma droga. Os dois suspeitos foram conduzidos às autoridades policiais para os procedimentos legais.